Olha, é, futebol existem várias maneiras de se jogar e de se ganhar e o Palmeiras com um futebol bem feio, é verdade, mas de resultado vai a final da Libertadores. Existe uma cobrança muito grande pra cima do Abel e eu concordo com boa parte dela porque o Palmeiras tem um ótimo elenco pra jogar um futebol tão pobre, mas um futebol que deu resultado, né, que leva o Palmeiras mais uma vez à final da Copa Libertadores. Foram 17 finalizações do Galo e 9 do Palmeiras, mas você pode considerar dessas 9 do Palmeiras a maioria muito mais facilitada depois do 1x1, quando o Atlético foi com tudo pra cima. Porque até então, o Palmeiras veio pra jogar no erro do Atlético e pura e simplesmente nisso. E como o Atlético não erra muito, o Palmeiras não tinha como jogar. O Atlético batendo contra uma defesa bem postada, o Abel Ferreira montou uma bela retranca com 3 zagueiros, com laterais que poucos saíram, Marcos Rocha e Piqueires. Piqueires teve uma boa arrancada no primeiro tempo, com o Felipe Melo que protegeu muito bem a zaga, com o Danilo que também é bom jogador. E o Palmeiras com essa, repito, existem várias maneiras de se jogar futebol e o Palmeiras joga desse jeito do Abel. Colocou muita marcação pra tentar numa escapada, num erro do adversário, conseguir o seu gol. O Atlético conseguiu sair na frente, porque depois de um primeiro tempo bem equilibrado, onde mesmo com dificuldades pra criar, porque o Palmeiras tinha muita gente pra marcar, o Atlético poderia ter feito o gol, não fossem os erros do Vargas, é uma realidade. Se tem alguém pra colocar na conta, e não é pra transformar o Vargas em vilão, mas se tem alguém pra colocar na conta, pode pôr na conta o pênalti que o Hulk perdeu no primeiro jogo, porque fez falta, mas hoje, os gols que o Vargas perdeu e as oportunidades que o Vargas perdeu, em puxadas de contra-ataque, na hora de dar o passe pro companheiro fazer o gol e ele errou. Chances claras, né, Léo? Chances claras de gol, o Vargas acabou sendo decisivo. Fez o gol do Atlético, talvez seria mais uma daquelas histórias, né? Ah, o comentarista, a torcida, critica pra caramba o cara, ele faz o gol e classifica. Seria ótimo se o final fosse esse, mas o Vargas, até depois de fazer o gol, perdeu uma chance mais clara ainda, cara a cara com o Everton, e que fez falta. O Palmeiras contava e esperava por uma falha, o Natan, que tava jogando pendurado, porque se tomasse amarelo não iria final, tomou um amarelo bobo, o Márcio Rezende, pra variar, foi perfeito na análise, tomou um amarelo bobo no primeiro tempo, por um empurrão no Luan, viu uma roda amarelo, o Natan se complicou no jogo, não esteve bem. Se ele não tivesse tomado aquele primeiro amarelo, talvez ele teria feito uma falta no Gabriel Verón. No gol do Palmeiras, ele perde ao proteger a bola, já havia falhado no lance com o Dudu. Nada de crucificar o Natan, nada de criar um vilão, é um ótimo zagueiro, está numa ótima fase, mas hoje fez um jogo muito ruim. E a falha dele acabou resultando no gol do Palmeiras. Pós-gol do Palmeiras, aí veio a qualidade individual e a qualidade do Abel em armar a sua defesa. O Atlético não conseguiu criar, passou a bater num muro, defesa do Palmeiras rebatendo tudo, o nervosismo foi chegando, os desfalques do Atlético, eles foram decisivos também, o Keno fez falta, o Diego Costa, que chegou a pouco tempo, fez muita falta, porque contra três zagueiros do Palmeiras, um muro, um ônibus que colocou ali o Abel Ferreira, faltou um jogador de área, não à toa o Kuka apelou até para o Réver, para colocar o Réver lá. O Galo não teve Zaratio numa noite boa e o Nátio numa noite muito ruim. Já há algum tempo o Nátio não é aquele que a gente se acostumou a ver quando chegou no Atlético e do River Plate. Tomara que não seja uma situação como foi do Alain Franco, porque pós-Covid o Nátio não foi mais o mesmo jogador e ele precisa de ser, ele é um craque de bola, ele é um cara muito importante para o Atlético. Mas é importante ter a postura, Cirilo, que a torcida teve, que o Atlético tenha internamente também. Só ganha um, só passa um, foi na bola, o Atlético é melhor que o Palmeiras? É melhor que o Palmeiras. Pelas chances criadas, o Atlético poderia, merecia ter vencido o jogo? Sim, mas não foi na arbitragem, então não posso dizer que a classificação do Palmeiras é injusta. Jogou um futebol mais feio, um futebol de resultado, mas conseguiu se classificar. Boa sorte para o Palmeiras na decisão, que provavelmente será contra o Flamengo. Cabe ao Atlético ser campeão brasileiro, porque ele é líder e é o melhor time do Brasil junto com o Flamengo, é melhor que o Palmeiras, inclusive. E a disputa da Copa do Brasil, nada de terra arrasada, nada de muita cobrança. De parabéns o time que chegou até a semifinal e por um triz não vai a final. E a torcida que aplaudiu, porque a temporada do Atlético é espetacular e ela está muito longe de acabar.